Tinta rubra Tinta rubra Sem medo, sem ter preocupação Brinco de encontrar luízes pra poder te dar Sem rumo, sem direção Andar sobre pedras Deslizo o asfalto, um rio sobre os pés Meu amor me acompanha Andando juntos vem me dar a mão Busca a Rússia que entam o dia vai Meu amor me espera Contar as histórias Revelo olhar um paradeiro novo Meu amor me acompanha Andando juntos vem me dar a mão Busca a Rússia que entam a noite Meu amor me espera Da janela inventa a retina Registrando brigadeiro de colher na esquina Ando a rua inteira e um dia só colhendo imagens Prédios, casas, poucas, cafés Horário apertado, ônibus, metrô lotado Gente, motos, ruas cheias, multidão Uma flor renasce na calçada Asfalto, frio, vida é ponte No fim do dia passo o cartão Ando na avenida Meu amor me dá a mão Sem medo, sem ter preocupação Brinco de encontrar luízes Pra poder te dar Sem rumo, sem direção Brinco de encontrar luízes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tanto, tanto, quem deseja tanto, tanto Amor vem iluminar a noite Nesse quarto de paredes com salmão Quero ser um índio voando Um índio de raios de sol Na curva de um rio No meio do caminho Vem me aquecer E me dizer no ouvido que vai voar comigo Na curva de um rio Um índio cor de raios de sol Veio vindo como cutia Corre noite e dia de apagia A vida é um arco-íris Que brilha sobre os trilhos De quem deseja tanto, tanto Quem deseja tanto, tanto Amor vem iluminar a noite Amor vem iluminar a noite Nesse quarto de paredes com salmão Quero ser um índio Quero ser um índio voando Um índio de raios de sol Na curva de um rio No meio do caminho Vem me aquecer E me dizer no ouvido Que vai voar comigo Vem me aquecer E me dizer no ouvido Que vai voar comigo Amor Vem me aquecer E me dizer no ouvido Que vai voar comigo Amor Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando A menina veio dizer que é hora de sair Sacudir o vestido curto, arrumar seu penteado Vai girar e rodar um sol prateado pra iluminar Vai brilhar e girar um sol prateado nesse caminhar Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando Dentro do ônibus pressa de chegar ao escolhido Trançado vem o cabelo, prateado, prendedor Enquanto o ônibus dança o penteado Gira um sol cor tampa de panela Um sol cor tampa de panela Tá chegando a hora de ir Com seu namorado já vai se encontrar Tá chegando a hora de ir O amor tá chegando já vem te buscar Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando E vai girando, e vai girando, e vai girando, e vai girando Dentro do ônibus pressa de chegar ao escolhido Trançado vem o cabelo, prateado, prendedor Enquanto o ônibus dança o penteado Gira e roda Um sol cor tampa de panela Um sol cor tampa de panela Tá chegando a hora de ir Com seu namorado já vai se encontrar Tá chegando a hora de ir O amor tá chegando já vem te buscar Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando Um girassol negro no cabelo reluzindo Um girassol negro roda gigante vai girando Um girassol negro roda gigante vai girando Um girassol negro roda gigante vai girando Barco, mar, onda, praia Derretem-se juntos na tela Carros, tiros e sonhos Cruzam bem perto das casas Crianças brincam sem medo E nada sabem o Tudo sabem E quem não vê onde estão As ilusões Cantigas de rua Heróis sem ter armas e munições E o fim da tarde vem As crianças sombrem cansadas Apesar do barulho das balas Pipocando bem rente a janela Mesmo que o sol se esconda Amanhã entrará pela sala Cores dos quadros Se dissolvem na aquarela Barco, mar, onda, praia Derretem-se juntos na tela Carros, tiros e sonhos Cruzam bem perto das casas Crianças brincam sem medo Crianças brincam sem medo E nada sabem Tudo sabem E quem não vê onde estão As ilusões As ilusões Cantigas de rua Heróis sem ter armas e munições E o fim da tarde vem As crianças sorriem cansadas Apesar do barulho das balas Pipocando bem rente a janela Mesmo que o sol se esconda Amanhã entrará pela sala Irmã, Irmã 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 Irmã, Irmã, Irmã A CIDADE NO BRASIL 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 CANTA O ENCONTRO A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Janaína dançava, a tarde passava, o sol reluzia Era um dia lindo, dia de domingo, desces de calor Dia de flerte e descrito, de um sorvete certo e encontrar o amor Dia de flerte e descrito, de um sorvete certo e encontrar o amor Roda, roda, saia, Janaína Cole a flor do amor, moça, menina Roda no vestido, dança e brinca Nesse dia quente, amor nascente O jovem formoso, muito atencioso, logo a conquistou Janaína ria e se divertia, o amor despontando Amor estrela radiante, fagulha de luz no céu cintilante Dia de encontro, marcado com seu namorado e um beijo atrevido Dia de encontro, marcado com seu namorado e um beijo atrevido Roda, roda, saia, Janaína Cole a flor do amor, moça, menina Roda no vestido, dança e brinca Nesse dia quente, amor nascente Roda, roda, saia, Janaína Cole a flor do amor, moça, menina Roda no vestido, dança e brinca Nesse dia quente, amor nascente Roda, roda, saia, Janaína Roda, roda, saia, Janaína Cole a flor do amor, moça, menina Roda no vestido, dança e brinca Nesse dia quente, amor nascente Roda, roda, saia, Janaína Cole a flor do amor, moça, menina Roda no vestido, dança e brinca Nesse dia quente, amor nascente 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 Amém. Alvoreceu, desperta o sol, um raio entrou, amanheceu, gota divina vem pela fresta, entra o dia a luz. Sonho de um tempo pela janela, vejo a cidade acordar, cantam poemas os seus poetas de conspirações ideais. Surgem paisagens, brasões, deixa o dia entrar, manhã, ruas, imagens, clarões. Deixa o dia entrar, manhã, minas e luz no seu olhar, deixa o dia entrar. Alvoreceu. Alvoreceu, desperta o sol, um raio entrou, amanheceu, gota divina vem pela fresta, entra o dia a luz. Sonho de um tempo pela janela, vejo a cidade acordar, cantam poemas os seus poetas de conspirações ideais. Surgem paisagens, brasões, deixa o dia entrar, manhã, ruas, imagens, clarões. Deixa o dia entrar, manhã, minas e luz no seu olhar, deixa o dia entrar. Essa barulheira a cidade inteira Fico entediada, já não escuto nada Esse apartamento quase o meu tormento, rua toda engarrafada Olho da janela, carros e fumaça A mulher que xinga é um carro que ultrapassa Um bebê chora quando se assusta com essa trapaça Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saltante, guardada, som da ramalhada E no ritmo insano de um centro urbano Só quero encontrar um pouquinho de calma, um cantinho de paz Tanto movimento nesse fim de tarde Tento estar tranquila sem fazer alarde Mesmo em meio ao caos, gente estressada Cachorro que late Essa loucurada, gente a cada olhada Ou sem cada esquina, sempre uma freada Gente apressada, sem paciência Sem tempo pra nada Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saudade, guardada, som da ramalhada E na correria do dia a dia Só quero encontrar um pouquinho de calma, um cantinho de paz E na correria do dia Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Salade, guardada, som da ramalhada E no ritmo insano de um centro urbano Só quero encontrar um pouquinho de calma, um cantinho de paz Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saudade, guardada, som da ramalhada E na correria do dia a dia Só quero encontrar um pouquinho de calma, um cantinho de paz. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocou, a malota era o saco e o cadeado era o nó. Só trazia coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe o triano, trouxe o gonguê, trouxe o zabumba dentro do mar. Chate, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meio do mato, não. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocou, a malota era o saco e o cadeado era o nó. Só trazia coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe o triano, trouxe o gonguê, trouxe o zabumba dentro do mato, não. Chate, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meio do mato, não. Trouxe o triano, num pau de arara. Trouxe o gonguê, trouxe o zabumba dentro do mato, não. Chate, maracatu e baião, tudo isso eu trouxe no meio do mato, não. Quando eu vim do sertão, seu moço, do meu bodocou. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Sonhei outro dia que vi seu rosto voltado pra mim, Mas o seu desejo já não sei se a distância queimou. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Viraram os olhos dos olhos da flor que viria a nascer, Olha, moço, olha eu e você na fotografia. Olha eu e você na fotografia. Mande uma carta pra mim, o correio relembra, A caixa central, o interesse do ar, Outro filme de amor, outro filme de amor. O querer quando bate, a vontade não encontra, A fogueira acesa, olha moço, olha eu e você Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço. Onde foi que eu anotei o seu endereço, moço? O seu endereço, moço, o seu endereço, moço. Obrigado.